Kikano, 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 kikano Puxa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena por cima com a volcã A bola não é de vaca, então vai sentando Vai sentando A bola não é de vaca, então vai sentando Chupa, chupa, chupa Santa, 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 Santa Te bloqueio pro abate brota com tudo mais tarde Pra fuder muito gostoso essa cachorra não late Sentei com vontade, dia quatro é paisagem Sequencia de tudo dentro sem amor e muita massagem Ai Kalica, hoje é sem leme se tu me filmar mamando capaz de eu ganhar o Grammy Ai Kalica, hoje é sem leme se tu me filmar mamando capaz de eu ganhar o Grammy Ai, que liga, hoje é sem leme, se tu me filmar, mamando, capaz de eu ganhar o meme DJ RD de Vila Velha, ô DJ da sacanagem